Nova Friburgo, 18 de novembro de 2022. Esse é o dia em que o polêmico ofício saiu da Prefeitura para a Câmara Municipal, dizendo que, a partir de agora, se fará necessária a formalização de pedido prévio do vereador à Secretaria Municipal de Saúde de acesso às dependências do Hospital Municipal Raul Sertã ou outra unidade, órgão ou repartição pública do município. Essa medida, segundo informações, veio após um episódio com vereadores no último dia 10 de novembro, quando parlamentares estiveram no Hospital Municipal para realizar uma fiscalização da alimentação. Eu recebi com muito espanto, até porque essa comunicação é extensiva não só a mim, eles estenderam a todos os vereadores, por conta de uma fiscalização minha, dizendo que agora o vereador vai ter que comunicar à Secretaria de Saúde, ou Secretaria proponente, olha que absurdo, com antecedência de que ele vai realizar a sua fiscalização. Ou seja, se eu for no hospital realizar a fiscalização, ou qualquer outro setor público, eu tenho que ligar para a Secretaria antes, avisar o dia que eu for, a hora, para eles prepararem tudo para eu ter um acompanhamento. No ofício, fica ainda destacado que a medida vem após abusos que o parlamentar Maicon Queiroz teria cometido dentro do Hospital Raul Sertã, como a coação de servidores, realização de fotos em ambiente hospitalar e acesso de documentos e prontuários de pacientes. O ZUM TV Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Nova Friburgo para buscar uma explicação da medida. E em vídeo enviado à nossa equipe, a Secretária de Saúde, Nicole Cipriano, explica o motivo desse controle na fiscalização e confirma a situação ocorrida no Raul Sertã no último dia 10. O motivo que nos levou a isso são as frequentes e recorrentes fiscalizações que devem ocorrer, sim, por parte do Legislativo, junto ao Hospital Municipal Raul Sertã. Porém, elas vêm extrapolando o limite fiscalizatório. No último dia 10, fomos aqui pela Secretaria motivados através de servidores que foram abordados de forma indevida, não ordeira, por parte de alguns dos nossos fiscais vereadores. Nicole ainda declara que a medida não visa coibir a fiscalização do Legislativo. Então vamos deixar claro aqui que o nosso governo hoje trabalha com muita clareza, trabalha mostrando à população o que realmente acontece. Não estamos aqui para inibir nenhuma fiscalização. A Câmara vai discutir na sessão de hoje o ofício recebido pela Prefeitura, segundo informações obtidas pelo ZUM TV Jornal. Mas alguns parlamentares, incluindo Maicon Queiroz, já declararam. Se eu for no hospital, qualquer repartição pública fiscalizar e quiserem me impedir de entrar, eu vou chamar a polícia e vou fazer valer o meu direito de fiscalizador.